Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Em depoimento no tribunal, Johnny Depp confessa que não viu Piratas do Caribe. Resumo da notícia. Em depoimento no tribunal, Johnny Depp confessa que não viu Piratas do Caribe. Ator comentou sobre a franquia ao ser questionado sobre filmes que marcaram sua carreira. Johnny Depp fez uma revelação inusitada durante depoimento no processo de difamação contra a ex-esposa, Ember Hard. No tribunal do condado de Firefox, na Virgínia, nos Estados Unidos, o ator confessou que não viu Piratas do Caribe, ao ser questionado sobre os filmes que marcaram sua carreira. Eu não vi, mas acredito que o filme foi muito bem, aparentemente, e eles queriam continuar fazendo mais e eu estava bem em fazer isso. Não é como se você se tornasse essa pessoa, mas se você conhece esse personagem na medida em que o conhecia, porque ele não era o que os escritores escreveram. Então eles realmente não foram capazes de escrever para ele, declarou Depp. Vale lembrar que ele assumiu o papel do capitão Jack Sparrow por cinco longas, lançados entre 2013 e 2017, o que inclui as sequências. O Baú da Morte, 2006, No Fim do Mundo, 2007, Navegando em Águas Misteriosas, 2011, e A Vingança de Salazar, 2017. Achei que tinha todas as características de um filme da Disney, ou seja, uma espécie de estrutura previsível de três atos. O personagem do capitão Jack era mais como um tipo de espadachim que iria balançar sem camisa e ser o herói, analisou o ator. Na sequência, Depp ainda explicou como adaptou o personagem ao que gostaria da fazer. Eu tinha ideias bem diferentes sobre o personagem, então incorporei minhas anotações ao personagem e dei vida a ele. Para grande desgosto da Disney, inicialmente disse. Em três horas de depoimento, Johnny Depp admitiu que ele e Hardy discutiam apesar de reforçar que nunca agrediu. O astro das telonas define como choque completo o que sentiu quando a ex-esposa fez acusações públicas de violência doméstica, contra ele há seis anos.